Antes de eu mostrar pra vocês esse patch novo secreto, vou falar pra vocês se inscrever no canal da Nani Oliver Que tá aqui na descrição, lá ela vai trazer todos os mods que eu já gravei aqui no canal, mais o atualizado E se você não viu, olha aí o trailer do novo mapa que saiu, beleza? Vou deixar aqui na descrição e no final desse vídeo, falou, bora lá E fala aí Dori, aqui é o Agli e hoje bora ver como você ter o novo patch secreto do Among Us Antes desse vídeo começar, pedir pra vocês que gostam de Free Fire, se inscrever no canal que tá aí na descrição E se caso vocês quiserem participar dos vídeos, entram no Discord que tá aí, beleza? Então Dori, se eu falar pra vocês que além dos patchs que a gente tem na Among Us aqui Existe mais um patch e esse patch é secreto, véi, e ninguém tem, beleza? Aí tu ia falar doido, mas se ninguém tem, como é que tu vai mostrar como tem? Pois é doido, esse patch aí, véi, era pro Among Us original, beleza? Tu tinha que comprar o Among Us, o pessoal como é ninja, eles fizeram um método aí, véi Pra todo mundo ter o patch secreto aí de graça, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, que vocês vão ter esse patch, beleza? Então bora lá Então doido, a primeira coisa que tu vai precisar pra ter esse patch secreto é o seguinte Tu vai entrar aqui ó, na descrição e vai baixar esse arquivo aqui Among Us novo patch secreto Tu vai clicar nessa área azul aqui e vai baixar, beleza? Depois de terminar baixar ele, o que que tu também vai baixar? Tu vai baixar o WinRAR, véi, beleza? Tu vai baixar o WinRAR aqui ó, beleza? Pra tá extraindo o Among Us, certo? Então eu já baixei aqui ó, e agora o que que eu vou fazer? Lembrando, pra tu ter o patch secreto é claro que tu tem que ter o Among Us, né véi? Então bora extrair aqui ó, beleza? Bora extrair, deixa ele terminar Isso daqui tu pode deletar Nesse daqui tu vai abrir aqui ó, beleza? Tá meu Among Us aqui ó, tá o patch aqui E tá o Among Us aqui, beleza? Vou deixar um do lado do outro aqui pra ficar melhor Bora abrir a pasta do patch Bora abrir isso aqui, abrir isso daqui E abre essa pasta do Among Us Isso tudo aqui, véi, tu vai copiar, véi, certo? Dá, aperta em cima aí e dá Ctrl C, beleza? E vem aqui na pasta do Among Us e dá Ctrl V aqui dentro, véi, beleza? Se vocês não sabem dar Ctrl V, Ctrl C Tu faz o seguinte, entra aqui ó, copia aqui ó Seleciona tudo, clica com o botão direito Bota copiar Vem aqui na pasta do Among Us e bota colar, beleza? A mesma coisa, a mesma coisa da Ctrl C e Ctrl V E agora o que que tu vai fazer, véi? Tu vai fazer o seguinte, tu vai entrar aqui na pasta do patch, certo? Vai abrir aqui, abrir aqui Tem esse daqui ó, copia aqui Tu vai abrir isso daqui e vai pegar esse link aqui, véi E vai pegar isso daqui, beleza? E vai copiar também, clica em cima e bota copiar Tu vai clicar aqui no Windows aqui ó, beleza? E vai botar aqui, executar, beleza? E vai abrir isso aqui ó Ou então, tu vai apertar, tu vai apertar a tecla Windows R E vai aparecer isso aqui, aí tu dá OK Agora o que que tu vai fazer? Tu vai pegar, tu vai pegar esse arquivo aqui ó Que tá dentro da pasta do patch, beleza? Copiar e colar aqui dentro, beleza? Fez isso aí Agora o que que tu vai fazer? Tu vai entrar lá na mangueza, beleza? Bora entrar aqui na mangueza Bora entrar na mangueza, deixa ele carregar Beleza? Ó, ele carregou Tu vai clicar na engrenagenzinha aqui Vai clicar em data e vai vir aqui ó Beleza? Ó, sucesso, beleza? Se tu não fizer isso aqui doido, não vai funcionar, véi Não vai funcionar Bora, bora criar uma partidazinha aqui ó E se liga só doido Esse patch aqui ó Tá esse patch Quantos patch que a gente tem? Ó, ele aqui A gente tem dois, quatro A gente tem dois, quatro, seis, oito, dez E agora mais um, onze Beleza? Então é isso aí doido Vocês comentem aí se vocês querem que eu traga Esse patch pra celular, beleza? Patch secreto aí ó E bora jogar uma partida aqui, véi Vou botar como impostor aqui ó Três impostor e bora ver se a gente consegue Ser impostor com esse patch secreto aí, véi Bora lá Sou impostor com patch secreto, véi Só bora pôr esse patch secreto Deu a habilidade de ser impostor, vô doido E aí, o que vocês acham? Caraca Esse daqui já vai vala, fi Nem adianta Nem adianta, nem adianta Caraca, 33 segundos, véi Sério isso? Já acharam, véi Ó quem que achou, doido Na moral, comenta o nome desse cara aí Tu é doido E aí, quem? Era pra eu esperar, né, véi Vacilei, era pra eu esperar Ah, não sei pra que que eu fui falar quem O cara já vai falar Ah, ele Mas não sou eu Os caras tá ligado Será que votaram em mim, véi? Ou não Bora ver se votaram em mim ou não, véi Quem? Não falaram ninguém Nada Afs Skipzão Os caras votaram em mim, véi Então é isso aí, doido Gostou do vídeo? Larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta se vocês querem que eu traga esse patch Pra o celular É nóis Fui Valeu